Música Primeiro-Ministro, o ato gasto ao São Fundo Minarai, o cuidado, também receita a Rússia de exploração Minarai, a torno. Quinta-ané, Governador Banco Central Timor-Leste, Hélder López Assorumal, o Primeiro-Ministro, Kairala Sanana Guzmão e a Palácio Governo, o diatório relatório, o Rússia trimestral, primeiro-fundo Minarai Nian, no relatório anual desempenho econômico Timor-Leste, Tinang-Riuron, relatório trimestral, primeiro-ratudo, fundo Minarai Tinang-Nian, retém retorno, neve positivo, o investimento, mais receita a exploração Minarai Nian-Tun, com para a rotina antes. E a período trimestral primeiro-2024, eita, ninha retorno investimento, o fundo Minarai Nian, 441,9 milhões. Significa, eita, retém retorno positivo, o montante, neve que o engano, menciona. Eita, nos retém receitas, que se exploração Minarai Nian, mas receitas, né, agora, turno, macaz, para o período trimestre primeiro-2024, e, daí, turno, na vinte e tal milhões de tona, tamo, a produção Minarai Nian-Tun. Nega, tamo, nem, ma, o retorno, neve que, eita, receitas, neve que, eita, e, depois, e, depois, a período trimestral primeiro-2024, o governo, nos, alô, na pedido levantamento, cada, da, o, são, o fundo Minarai, a moto, 300 milhões, ou de financiar despesa, governo Nian. None, agora, agora, o trimestral primeiro, o dia 31 de março-2024, e, daí, o fundo Minarai Nian balanço, 18,45 mil milhões, e, daí, oito, 45 bilhões. E, daí, se, já, osam, oito-an, mas, lá, barra, aqui, e, daí, tem que gastar o cuidado, e, hoje, o senhor primeiro-ministro, expressa do Unida, né, que, osam, e, daí, osam, barra, e, daí, osam, oito-an, tem que gastar o cuidado. Relatorio anual con desempenho econômico e, daí, oito-an, comparar o 4% e, a, dois mil e vinte e dois, né, razão, tamba, sam, atum, também, é, dois mil e vinte e três, né, execução, orçamento, menos, desacelera, comparar o dois mil e vinte e dois, né, tamba, sam, ia, dois mil e vinte e três, né, execução, orçamento, aqui, tamba, momento, ne, bane, e, daí, tina, ne, lição, ne, be, que, execução, orçamento, ladum, acelera. Ita, ne, economia, ne, be, que, se, depende, ba, despesas públicas, enquanto, execução, orçamento, nem, a, kik, nem, afeta, que, das, baitanina, crescimento econômico. Portanto, ba, inflação, ia, dois mil e vinte e três, né, oito ponto sete por cento, ma, e, bê, e, tó, ia, março, tina, nandane, tu, nona, ba, dois ponto sete por cento. Ne, be, que, inflação, a, cesa, nina, preço, né, ha, hu, tu, nona, mas, cita, né, la, os, tamo, fator internal, de, mas, fator external, roto, mas, ia, ne, ba, contribuição, ma, ca, as, li, e, tam, ba, intervenção, intervenção, o, si, governo, nina, tu, ir, observação, banco central, e, o, li, con, aba, redução, tassa, será, ne, be, que, momento, ne, halo, j, tan, carrega, nesta intervenção, ia, fós, né, tu, ir, observado, será, ne, be, que, banco central, simu, e, tajare, que, nina, e, feitos, sa, hu, ia, ba, inflação. Banco central Timor-Leste se apresenta relatorio trimestral primeiro fundo minerai ba, tinang, no, relatorio anual desemprego ekonómico Timor-Leste tinang, ruruan, le, sentolu, ia, reunión, conselo ministro. Ia, semana, oi, ha, foi, submeta ba, parlamento nasional no, presidencia república no, entidade, sir, selu, Agustinio da Costa, Rojimadia, ZMN.